Falta um mês para o Enem 2022. Neste ano, as provas serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro. Segundo o Inep, 3.396.632 pessoas estão inscritas para as provas deste ano. Como nas duas últimas edições, o Enem 2022 terá a versão impressa e a versão digital. Os participantes receberão informações sobre a inscrição e sobre os locais de prova através do cartão de confirmação da inscrição, que poderá ser acessado na internet. O cartão ainda será divulgado pelo Inep. As provas serão objetivas, com exceção da redação, que deverá ser escrita à mão, tanto na versão impressa quanto na versão digital. Débora Ramos para o Boletim 90 Segundos da TBO. Música Música